Item 24, processo 48.500.7.687.2008.65. Alteração no cronograma de implantação da PCH PITO, otorgada por meio da resolução autorizativa 3.392 de 2012, a empresa Pinhal, geradora de energia SA, localizada no município de Campos Novos, no estado de Santa Catarina. Diretor-relator, doutor Divaldo Santana, informe que há pedido de sustentação oral. O secretário-geral já caracterizou a PCH, portanto, vou para o item 2. Em 21 de novembro de 2012, a Pinhal solicitou alteração do cronograma de implantação da usina e caminhando para a documentação necessária, o qual foi complementado em 19 de setembro. Em 21 de cincombro de 2013, a SFG emitiu nota técnica, na qual concluiu sobre o atraso de alguns marcos do cronograma de implantação. Em 14 de dez, a SCG, com base na informação da SFG, analisou o pedido de prorrogação do cronograma de implantação e opinou pelo seu indeferimento. Em 21 de dez, o processo foi a mim distribuído. Em 30 de dez, recebiu a gente em reunião. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Luiz Fernando Achá Mercado, representante da empresa Pinhal, geradora de energia C.A. Boa tarde a todos os membros da mesa. Boa tarde também à audiência. Estou aqui representando a PCH Pito, que se encontra localizada no Rio Lajeado Grande, em Santa Catarina. Não irei demorar muito com as apresentações, só ressaltar um fato aqui interessante, para quem conhece o setor elétrico, a PCH Pito se encontra localizada em um riacho, que é afluente do rio Canoas. E a sua voz cai no lago de Machadinho. Então, essa barragem que a gente vê aqui na fotografia, é a barragem de Campos Novos. A situação institucional já foi batida na frente. Só gostaria de pensar daqui, que em 21 de dez de 2011, nós recebemos a autorização da Fátima para a autorização de supressão vegetal. Logo, ela tinha uma validade de 24 meses, então, em 21 de dez, foi solicitada a sua renovação. Em outubro deste ano, em 20 de setembro de 2012, solicitamos a postergação do início da obra. E, a rigor, nós não tínhamos condições de iniciar a obra. Aí, finalmente, em 14 de outubro de 2003, a SCG indeferiu a solicitação, inclusive depois de a gente ter feito algumas reuniões e ter entregado algumas documentações. Basicamente, é aí que eu vou pensar a nossa apresentação posterior. Em 26 de nove, nós nos cadastramos para participar do leilão do AMANOS 13, porque estamos em condições, hoje, de iniciar a obra em novembro de 2013. Em outubro de 2013, em primeiro de outubro, nós conseguimos colocar os proprietários das terras dentro da SPE, da Sociedade de Propósito Específico, para participar do projeto. Fato este que nós não tínhamos conseguido antes e era um dos argumentos que foi utilizado pela SCG para indeferir o pedido de postergação do início da obra. Em 7 de outubro, nós fizemos a contratação para executar os programas ambientais. Todos os programas ambientais que, dentro da licença de instalação, são condicionantes e que têm que ser iniciados 30 dias antes do início das obras. Alguns deles, não todos eles. Em outubro, também, fizemos o cadastramento para participar do leilão AMANOS 5. Em 25 de outubro, já contratamos o projeto executivo, a engenharia de campo e as engenharias de interface. Nesse mesmo dia, solicitamos financiamento junto ao Banco Regional de Desenvolvimento Econômico, lá em Santa Catarina. Estes fatos, acreditamos que estão sendo denominados por nós como fatos adicionais, que ajudarão a deliberar e aceitar o nosso pedido de postergação do início da obra, exatamente com a defasagem de um ano, conforme é mostrado neste cronograma que está na apresentação. Bom, é isso aí que eu tinha para agregar a todo o processo que está aí. Muito obrigado, senhores. Procuradoria. Que trata-se de matéria de pedido de alteração de cronograma, que está no âmbito de competência da ANEL, do artigo 3º e 19, da Lei nº 9.427. Matéria foi examinada pela Procuradoria sobre aspectos de legalidade, que vistou a minuta de resolução autorizativa e entende à Procuradoria que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. O empreendedor solicitou a postergação em um ano dos marcos do cronograma de implantação da APCH-PITO, justificando a dificuldade de obtenção do contrato de venda de energia, seja no ACR ou no ACL, que viabilizasse economicamente o empreendimento. Com base na avaliação conjunta entre a SFG e a SCG, as áreas recomendaram o indiferimento do pedido, se vai discutir o que as obras da usina não foram iniciadas, não há ainda recurso financeiro disponível para a conclusão das obras, não há parecer de acesso nem contrato de uso de sistema de distribuição, os equipamentos e serviços não foram contratados, não foi celebrado o acordo com os proprietários das terras necessárias à implantação da usina, e não há contrato de venda de energia celebrada e a dificuldade em sua obtenção, alegada pelo empreendedor, não constitui excludente de responsabilidade. Embora tenha sido correta as avaliações realizadas pela SFG e a SCG, não concordo com a conclusão a que chegaram às áreas de indeferir o pedido de prorrogação do cronograma de implantação. Primeiramente, no presente caso, não vejo prejuízo para o setor em atender ao pedido de prorrogação, já que não há qualquer contrato de venda firmado, tampouco foi mencionado no processo que tenha sido realizada alguma obra no sistema de transmissão ou distribuição à espera da usina. Assim, uma prorrogação não traz prejuízo à terceira, assim a prorrogação não traz prejuízo à terceira. Além disso, verifico-se que o pedido de prorrogação foi protocolado em 21 de novembro de 2012, antes mesmo de qualquer um dos marcos previstos no cronograma de implantação estivesse vencido. Mesmo assim, conforme o dossiê apresentado para a minha reunião realizada na semana passada, o empreendedor mostra que, recentemente, efetivou ações visando cumprir o marco proposto e, ao mesmo tempo, solucionar alguns problemas listados pelas áreas, como foi mostrado aí na ostentação oral. Como exemplo, menciono a contratação de empresas de engenharia, para a realização do projeto executivo civil e eletromecânico da PCHPIT e a solicitação do financiamento do empreendimento ao BRDE. Não ignoro a importância que os cronogramas de implantação estabelecidos em atos de autógrafo sejam cumpridos. Contudo, entendo que o empreendimento, mesmo tendo perdido um ano de sua autógrafo, ainda continua plenamente viável e sua construção parece estar em um bom caminho. Assim, é um bom incentivo à empresa a concessão de prorrogação solicitada, sendo pertinente que a SFG acompanha mais de perto o cumprimento do cronograma. No mais, a autógrafo é de 13 de 3 de 2012, enquanto o cronograma prevê a entrada de operação para 1 de 7 de 2015, ou seja, 3 anos e 4 meses depois da autógrafo, que me parece um prazo bastante razoável para a construção da PCH. O que não me parece razoável é o prazo anterior, que era de um ano. Então, por mais que tivesse dinheiro, que tivesse contrato, o prazo anterior era muito pequeno. Eu até achei que na sustentação oral seria dito que aquele prazo que está na resolução, ele não foi atualizado depois do pedido de autógrafo. Então, ficou um prazo muito curto depois da autógrafo. Além disso, acho que, talvez o empreendedor, isso não foi medido na reunião que tivemos, mas ele quer uma precisão para não ser multado. Mas, se ele não tivesse pedido nada à ANEL e continuasse a obra, no máximo, ia aparecer lá uma fiscalização e ele justificaria o atraso com o que disse aqui agora. não quero dizer que não tinha direito de pedir, mas se nada fosse pedido, a ANEL não tinha como interferir na sua obra. Do exposto do que consta do processo, voto por deferir o pedido da PINHA ou geradora de energia seada e postergação em um ano dos marcos do cronograma de plantação da PCH-PITO, alterando a resolução 3392 de 2012, conforme inútil a resolução anexa. É o voto. Em discussão? Aqui, Edivaldo. O principal, que é um empreendimento que ocorre por conta e risco do empreendedor, não tem energia comercializada no ambiente regulado e também, como depender do seu voto, não há nos autos nenhuma informação sobre o investimento em transmissão ou distribuição feita para se adicionar a PCH. E o prazo, completamente também, aderente à realidade dos fatos. Então, acho razoável o encaminhamento que se faça, se promova a adequação do cronograma conforme proposto pelo empreendedor. Em votação? É, voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretora decidiu por deferir o pedido de Pinhal, geradora de energia S.A., de postergação em um ano dos marcos do cronograma de implantação da pequena central de elétrica PITO, PCH PITO, alterando a resolução autorizativa 3.392 conforme nuta de resolução. Próximo.